Vai ter um curso de dois dias sobre nutrição para vaca em lactação com o professor Kiko, com o professor Marcos Neves Pereira, então... Não deixem de fazer, não tem dúvida, de novo, honrando, extremamente grato ao professor Marcos Neves Pereira, que as pessoas que nos projetam a gente não pode esquecer, tem que honrar, tem que ser grato. Esse é o cara que realmente, se eu estou aqui hoje falando para vocês, tem um pedacinho do Marquinho nessa história. Bom demais, então pessoal, em maio a gente vai ter uma turma aí, serão dois dias, entre em contato conosco aqui da Santa Fé, será que em Chapecó?